O repórter 10 vai chegar até a central de flagrante, os policiais do 17º batalhão conseguem fazer a prisão do indivíduo que bancou o terror na residência da senhora com arma na cabeça e o repórter 10 vai chegar no local. O que foi encontrado com esse rapaz aqui é o terror da região do orgulho do Piauí, Eduardo Costa, ele lá as pessoas tem medo dele, querendo arma, é essa aqui que pensa que pra noite quem não conhece uma senhora indefesa, ele chegou, botou essa arma, deu coronhada na cabeça dela, como ele fez aqui, com essa arma aqui. Recebemos a informação que esse elemento fez uma arrastão numa residência na área do 17º BPM. Ele ainda tentou fugir, mas foi interceptado pela guarnição, foi interceptado pela guarnição e foi encontrado esse simulacro, celular, esse videogame, tudo produto sem nota. Com certeza ouviu um derrubo e furto. Você tem quantos anos? 10 anos. Você mora em qual bairro? Eu moro no São Joaquim. São Joaquim, aí tu foi lá pro Orgulho do Piauí, pra poder, pra junto com esse aqui que já é assaltante perigoso, pra fazer parada, duas armazinhas simuladas, tá aqui acho que desceu o dinheiro da mulher, aí tu é perigoso. Só não, senhor. Mas aí tu espancou a mulher, rapaz, tu bateu na mulher, a mulher te reconheceu pela foto, rapaz, e agora? Como é que tu vai fazer? O que é que tem que dizer agora? Qual o tipo de droga? Eu tava era bebendo a casa da Tainara, rapaz. Qual o tipo de droga que tu usa? Só cigarro. Cigarro de quê? De maconha? Não. Só de quê? Só cigarro e minha cerveja. Então tá aqui, esse indivíduo, agora aqui, vamos mostrar aqui as armas, olha aqui, esse simulacro, esse aqui foi o que ele usou, acho que a noite, a senhora faz reconhecimento, recuperou aqui, tá aqui, acho que terceiro dia da senhora, foi cem reais, um relógio, não sei se é esse relógio dourado aqui, eu não sei qual é esse relógio, mas tá aqui, são os pertence da vítima, sargento Rafael tirando circulação, esses dois indivíduos, Alma Cebosa aí, Batman e Robin aí, eles tão bancando o terror, e a gente restando mais um flagrante do repórter, 10. Tchau, tchau, tchau.